Música Então vamos lá começar com este processo que eu faço normalmente para tratar do meu cabelo quando acordo de manhã e ele está com este aspecto muito lindo O cabelo não está assim tão mal se considerássemos que eu estava por exemplo num festival de verão às 4 da manhã depois de ter visto I don't know qualquer coisa tipo Nick Cave ao vivo e depois estivesse no after hours ouvir um bicep acho que estava com o look eu tinha o vício de lavar o cabelo todos os dias de semana eu sei podem processar porque eu sei que é o maior erro que se pode fazer ao cabelo eu tenho um cabelo extremamente oleoso com muita caspa e acreditem que não é por falta de higiene não é por falta de cuidados mas eu tenho tomado algumas decisões relativamente a isso por exemplo eu vou continuar a filmar com este cabelo incrível divertido, não é? algumas das precauções que eu tenho tomado em relação à caspa e oleosidade do cabelo à sensibilidade do meu cabelo acima de tudo comecei a utilizar este shampoo da Vichy que é o Dercos technique sensível é anti-caspa cheira muito bem cheira à menta mas não é aquela menta que vocês estão à espera tipo os shampoos como o Edding Shoulders ou o Linique é melhor é muito melhor e este shampoo da Vichy eu comprei-o em promoção eu já andava a procurá-lo há algum tempo quando eu vi em promoção foi tipo yes girl vai ter de ser vai acontecer e aconteceu e tenho sido um dos meus melhores aliados o cabelo nunca teve tão saudável e volumoso e sem caspa e sem tudo aquilo que eu odiava no meu cabelo ele estava realmente a começar a recuperar e eu recomendo a 100% este shampoo tem-me ajudado muito nesta minha struggle por ter uma cor cabeludo muito mais saudável mais forte e mais resistente e outra coisa que eu deixei de fazer lá está é lavar o cabelo todos os dias vou-vos mostrar outros dos meus aliados no banho quando estou tratando de cabelo e é o Phytos Citrus da Phytos acho que é assim que diz o nome da marca eu sempre tive dificuldade em dizer o nome da marca é uma máscara regeneradora radiante para cabelo que tem que está colorido e tem highlights madeixas eu não tenho madeixas mas tenho cabelo pintado com um castanho mais claro do que o meu que estou normal então comprei esta máscara da Phytos nesta versão assim mais pequenina não comprei o boionzinho porque preferi primeiro testar e obviamente como todos os produtos da Phytos funciona perfeitamente em mim eu deixo-o toar durante cerca de 5 minutos no cabelo e ele fica muito suave muito saudável mas não fica pastoso nem daquela sensação de merda usei de manter a máscara não nada disso e estes dois aqui têm sido meus aliados para que o meu cabelo esteja num estado melhor mas o que importa aqui é eu mostrar-vos o que eu faço ao meu cabelo nos dias em que não o lavo e nos dias em que eu preciso de ficar com ele minimamente aceitável hum e eu vou começar por fazer o que é uma coisa que eu estou a precisar fazer há muito tempo não olho para a minha escova a minha escova está com cabelos e está feia pentear o meu cabelo e eu gosto de pentear bem para trás moon face neste momento a acontecer la moon e depois passo à aplicação do obviamente que não ia faltar o shampoo seco o que eu estou a usar neste momento é o da Trésime fresh and clean para cabelo normal a oleoso o meu shampoo seco favorito de todos é da Clorane eu tenho aqui a versão pequenina que eu gosto de usar andar com ele na mala mas quando é em casa invisto em alguns um bocadinho mais baratos normalmente compro sempre em promoção antes de tratar o cabelo todo ponho já o shampoo seco em vez de pôr no fim eu entendi a mãe que pôr no fim ponho já o shampoo seco para ele ir absorvendo e para depois eu conseguir retirar o pó todo apesar deste aqui dizer que não deixa marcas brancas visíveis deixa algumas mas nada de especial não é como o Batiste que parece que caiu neve em cima de nós às vezes é verdade mas este shampoo seco é fixe é fixe eu sou incrível para dar reviews como vocês podem ver o shampoo seco é fixe está tudo então vamos lá começar eu tenho que pôr uma música eu tenho que pôr uma música agora eu estou a deixar o shampoo seco atuar agora o que é que vou fazer é tratar das pontas o que eu agora estou a usar é este aqui muito falado que é o Dream Long dela vive para reforçar as pontas para as deixar mais fortes mais bonitas mais saudáveis e é para quem tem o cabelo comprido ou estragado o meu cabelo não é comprido mas eu quero que ele fique comprido por isso eu acho que preenche os propósitos eu uso e realmente sinto que o meu cabelo está a crescer muito, muito, muito mais saudável as minhas pontas não estão horríveis como estavam antes de utilizar este produto então agora eu vou aplicá-lo ponho na mão massagem e agora aplico assim casualmente nas pontas então eu agora vou deixar que isto tudo seja absorvido eu vou pentear as pontas do cabelo e vou secá-las com o meu secador muito velho e está feito é só uma passagem assim de secador muito, muito rápida em modo frio só para absorver bem aquele creme regenerador da L'Oreal vamos agora retirar o shampoo seco deixá-lo todo bem soltinho já tenho franja e já estou a começar a parecer mais como eu o que eu vou fazer agora é utilizar o Bed Head Egg Boost que é um condicionador para pontas espiradas e também é ótimo para fazer styling do cabelo é de Tigi e então eu ponho um, dois, três pumps por aí e aplico o cabelo e agora eu vou usar o meu ferro de esticar o cabelo para dar o formatozinho que ele precisa começo sempre pela franja eu tenho que se repararem a minha franja é assim porque eu quero que ela seja meio anos 70 um bocadinho vintage eu não ponho muito ferro só ponho assim mais nas pontas e depois faço tipo assim para lhe usar um bocadinho e está feito e eu gosto de abri-la um bocadinho assim e agora com o cabelo eu vou passar o ferro eu sei que devia estar a usar um protetor de cabelo mas o meu acabou e eu estava a usar um do Lidl que apesar de eu gostar bastante dele sinto que preciso de algo mais forte por isso neste momento estou à procura de um bom protetor de calor para o cabelo portanto se souberem de alguma coisa assim que seja mesmo fixe deixem nos comentários que eu vou agradecer muito e agora o que é que eu vou fazer vou pegar nesta parte assim por exemplo da frente do cabelo e com o alisador dou assim uma voltinha eu não quero fazer caracóis eu só quero fazer se repararem quebras no cabelo para dar assim um bocadinho mais de formato porque eu não gosto que ele fique extremamente secado porque acho que fico com uma cabeça de melão porque eu tenho uma cabeça enorme eu não gosto de ter o cabelo perfeito então eu faço estas curvinhas no cabelo vou alargar eu gosto que ele fique um bocadinho o cabelo anos 70 tipo o cabelo de uma divorciada anos 70 acho que uma grande inspiração para o meu cabelo é Megan é provavelmente uma das minhas blogger favoritas há muito tempo e ela tem assim um estilo retro anos 70 e eu largo o cabelo de ela tenho assim estas quebras eu não gosto que ele fique lá está muito perfeito e muito colado a cabeça então eu despenteio sempre assim um bocadinho e agora vou voltar a este ego boost e pôr só um bocadinho mesmo nas mãos só para dar definição ao meu cabelo ok então chegamos ao fim e é isto que eu faço o meu cabelo todos os dias quando não o quero lavar que é uma coisa que eu tenho evitado a fazer espero que tenham gostado acima de tudo que tenham aprendido alguma coisa com a minha pouca prática no que diz respeito a cabelo se bem que é uma coisa que eu estou a tentar mudar agora queria que o meu cabelo ficasse comprido e bonito e anos 70 tipo o cabelo da Nico ou o cabelo da Violet mais uma vez espero que tenham gostado se gostaram não se esqueçam do que tenham de fazer quer comentar ativar o sininho dar like subscrever essas coisas todas deem as vossas opiniões não sejam muito mauzinhos mas não tenham medo de ser reais e até a uma próxima e beijocas eu sei que uma amiga minha me disse se eu não mandar beijinhos para a câmera que é feio mas eu não sei como é que eu me vou despedir por isso como é que eu me despeço de um vídeo até à próxima papai não e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho